Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora para as notícias de hoje. Hoje temos o beta de um aguardado jogo gratuito sendo adiado, Max Payne 2 finalmente voltou para o catálogo da Steam. Temos aí uma gratuidade do Baldur's Gate 3 e também os novos jogos do Rumble Choice e do Xbox Game Pass para gosto. Antes de começar, deixa o like e bora lá. Um dos games gratuitos mais aguardados do ano na Steam, The First Descendants, teve o seu beta adiado para daqui um mês, exatamente isso. Segundo o estúdio Nexon, responsável pelo jogo gratuito, lamentamos anunciar que decidimos adiar o beta multiplataforma por mais 4 semanas antes da data prevista. Tomamos essa decisão com base no desenvolvimento adicional de que precisamos para criar um ambiente mais estável para cada plataforma de PC e console. Sendo assim, o beta que deveria começar no dia 22 de agosto, agora começará apenas em 19 de setembro lá no mês que vem e ficará ativo até o dia 25 do mesmo mês na Steam e também nos consoles. Mas Cassio, e como que eu participo do beta? Bom, nesse momento é possível solicitar acesso ao beta do The First Descendants diretamente na página do game aqui na Steam, conforme vocês podem ver, tem a página do jogo e você vem e clica no botão solicite acesso, daí quando estiver próximo do beta começar e caso você seja selecionado aí para o beta, você receberá uma notificação na sua conta da Steam, beleza? E se você conseguir acesso ao beta, vai aparecer exatamente assim, jogar agora, vai aparecer exatamente dessa maneira. No meu caso, eu já participei dos betas anteriores desse game, é um game bem bacana, então eu já tenho acesso ao beta, mas ele não está liberado ainda. Eu posso fazer o download do game, mas o beta ainda não está liberado. Esse beta também vai estar disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e a data de lançamento do game ainda não foi liberada, apenas sabemos aí que o beta começa lá no dia 19 de setembro e esse The First Descendants é um jogo gratuito bem promissor de tiro cooperativo com elementos de RPG e ação totalmente em terceira pessoa, que possui gráficos de alta qualidade, viu? Eu joguei duas vezes o beta desse game no ano passado e também acho que no começo desse ano, se eu não me engano. É um game que tem muito potencial, bem bonito, ele faz algumas placas de vídeo aí peidar para rodar, basicamente isso, mas é um jogo muito promissor que vale a pena ficar de olho e quando tivermos aí novidade do beta, eu vou trazer aqui para o canal e também se você tiver interesse no link, eu vou deixar algumas informações extras do beta aqui no meu site, nesse artigo que eu já preparei para vocês e também a minha gameplay desse game lá do ano passado. Está aqui no meu segundo canal, no caso se joga, para quem tiver interesse. E o Max Payne 2 voltou para a Steam depois de dois anos, rapaziada, exatamente isso. Fãs de Max Payne 2 podem comemorar, pois após quase dois anos, finalmente o game voltou para o catálogo da Steam e já pode ser adquirido pelo valor de R$ 5,25 até o dia 10 de agosto. Já voltou com promoção, hein? Parabéns aí para a Rockstar e para a Remedy. Max Payne 2, The Fall of Max Payne, havia sido removido do catálogo da Steam em abril de 2021. Eu até trouxe aqui para o canal na época e também escrevi lá no meu site sobre. E na ocasião, diversos jogos da Rockstar foram removidos da loja por conta de um erro. E quando o problema foi corrigido, alguns games ali como GTA V voltaram para o catálogo, porém, Max Payne 2 ficou de fora até hoje. Exatamente isso. Desde então, a única maneira de conseguir uma cópia a Steam do Max Payne 2 era comprar o game em alguma revendedora como Nuvem e Grim & Gaming, algo que eu até recomendei a vocês algumas vezes. Geralmente você encontrava esse game por R$ 14 ali na Grim & Gaming. E por mais que o Max Payne 2, The Fall of Max Payne, voltou aqui para a Steam, rapaziada, o Max Payne 1 de 2001 ainda continua fora no momento de gravação desse vídeo. Está indisponível aqui na Steam BR, viu? Então você ainda não consegue comprar o Max Payne 1 aqui na loja, mas o Max Payne 2 aí já foi liberado, beleza? E vale lembrar que no ano passado, a Remedy e também a Rockstar Games anunciaram que estão trabalhando em um projeto de remake desses clássicos jogos da franquia de Max Payne, né rapaziada? O novo Max Payne 1 e 2 Project, como é chamado, deve ser lançado para PC, Playstation 5 e Xbox Series e será desenvolvido através do motor gráfico Northlight e todo o orçamento de desenvolvimento dos jogos será financiado pela Rockstar Games. Pelo que vi nas últimas notícias do remake do Max Payne, ele está em fase de arte conceitual, então vai demorar muito ainda para a gente ver esse game. Acho que esses remakes aí devem ser lançados, sei lá, daqui 3, 4 anos ou para cima. Provavelmente apenas depois do GTA VI, vai lá saber, né? Seguindo o rumo, Baldur's Gate 3 Digital Good Pack está de graça para resgate permanente no PC. Calma! Baldur's Gate 3 não está de graça, pelo amor de Deus, e sim uma versão chamada de Baldur's Gate 3 Digital Good Pack, que nada mais é uma coleção que reúne emojis temáticos para o game em Baldur's Gate 3, criados pelo artista Ork Knowledge, além de adesivos e também uma infinidade de papéis de parede para o game. É exatamente isso. Essa gratuidade está disponível na loja de DRM free goc.com em comemoração ao lançamento de Baldur's Gate 3. Esse pacote ficará disponível para resgate até o dia 4 de agosto aqui na Goc, tá rapaziada? E pode ser resgatado por qualquer pessoa. Para resgatar é só você criar uma conta na loja, abre a página aqui, clica no botão adicionar ao carrinho e depois no checkout now. Aí você meio que faz a compra, entre aspas, porque vai estar de graça aqui, zero reais, aí você paga pelo seu pedido e já era resgatado com sucesso. Daí é só você abrir aqui a sua aba de games aqui da loja que o Baldur's Gate 3 Goodpack já está aqui disponível. Você pode fazer o download aí dos conteúdos se você tiver interesse. Tem três wallpapers e um emoji. É brincadeira, né mano? Além disso, é importante também lembrar que caso você compre o Baldur's Gate 3 ali, que custa duzentos reais na versão base, enquanto o game ainda estiver em acesso antecipado, você receberá o conteúdo da Deluxe Edition do jogo, tá? Essa promoção vale apenas para quem comprar o game no acesso antecipado. Bom, se vocês tiverem interesse nesse pacote aí de papel de parede, eu vou deixar aqui o link no meu site, no gameplayscars.com.br, acesse aí pelo comentário fixado. E o Humble Choice desse mês oferece T-Vale 2, Diske Elysian, Road 96 e mais jogos para PC com ativação Steam. A loja Humble Bundle é conhecida aí por oferecer diversos pacotes de jogos com custo-benefício, né rapaziada? E para o mês de agosto, a loja está oferecendo oito jogos, que incluem T-Vale 2, Diske Elysian, Road 96 e mais para os membros do Humble Choice, que é aquela assinatura mensal de jogos que custa aí 12 dólares mensais, mais ou menos aí uns 57 reais na cotação do dólar, com IOF não deve passar da casa de 60 reais, tá? Sem dúvidas, uma das grandes vantagens do Humble Choice é você poder resgatar os games por 12 dólares e economizar muita grana caso você fosse comprar os jogos separados. O mês passado foi um exemplo claro disso, né? Já que em julho o Choice ofereceu aquela versão de 200 reais do Game Day Outer Worlds e comentem aí embaixo se você aproveitou a promoção do mês passado. E aqui nas minhas contas, todos os oito jogos disponíveis no Robo Choice desse mês custam juntos 463 reais na Steam e ao realizar essa notificação você economiza aí praticamente 400 reais, né rapaziada? Vale estar que a ativação dos jogos esse mês é permanente na sua conta da Steam, tá rapaziada? E temos aqui a lista completa, ó, Tivoli 2, Diskelision The Final Cut que é a versão completa do Diskelision lembrando que esse Diskelision foi eleito o melhor jogo de RPG de 2019 Tivoli 2 é um jogo muito divertido também que geralmente sai por 37 reais em promoção tem o Road 96 que é um game bem bacana de aventura esse Arcade Paradise nunca custou acho que menos de 25 reais na Steam aí temos também o Hot Breath, Search Art, Team Can e também o Track to Yomi lembrando que Homeboy Choice é uma estrutura mensal, viu rapaziada? é recorrente e é cobrada todo mês então tipo, se você assinar o mês de agosto você só pega os jogos do mês de agosto daí pra você pegar os jogos do mês de setembro, por exemplo você vai ter que pagar de novo em setembro, beleza? infelizmente a loja aí não aceita PIX nem boleto então você tem que ter um cartão de crédito com função internacional daí quando você fazer a pagamento ali de 12 dólares vai ser cobrada a taxa do IOF que vai sair mais ou menos ali 60 reais no máximo, beleza? eu vou deixar o link da assinatura aí no comentário fixado e também na descrição desse vídeo usando esse link vocês apoiam o canal, tá? a página do pacote é essa daqui na Humble Bundle é só você fazer a sua conta e fazer o pagamento e depois você pega os códigos e ativa na sua conta da Steam eu também vou deixar esse artigo aqui no meu site para quem tiver dúvidas extras sobre o Humble Choice, beleza? confere os links do comentário fixado e da descrição do vídeo e agora sobre o Game Pass a Microsoft anunciou a primeira onda de jogos para o Game Pass de agosto e temos aí alguns jogos, Celeste já está disponível desde ontem no Game Pass amanhã dia 3 teremos o jogo A Short Hike no dia 8 de agosto teremos Brawl Force Forever Limbo será ationado no dia 9 de agosto, boa adição dia 10 teremos o Arbonne Kingdom e também o Evil Space 2 chega aí no dia 15 de agosto além disso também temos a lista dos games que serão removidos do Game Pass no dia 15 e teremos aí a remoção de Death Stranding no PC não vai dar mais para jogar Death Stranding no Game Pass de PC mas pelo menos o game ficou de graça aí duas vezes já na Epic né também teremos aí a remoção do jogo Edge of Eternity Midnight Fight Express e também o Total War Warhammer 3 é uma perda grande hein, esse game é bem caro na Steam eu acho que nunca custou menos de 200 reais até o momento é um game que tem muitos jogadores, aqui no Brasil não é tão famoso mas é uma grande perda aí para o PC Game Pass viu rapaziada? só corrigindo aqui rapidinho o menor preço histórico do Total War Warhammer 3 foi de 151 reais aqui na Steam tá e tem atualmente 24 mil jogadores simultâneos apenas na versão da Steam acredito que muita gente joga a versão do PC Game Pass bom, se vocês tiverem interesse em saber qual é a lista dos jogos disponíveis no PC Game Pass que é a área que a gente mais cobre aqui no canal temos aqui a lista completa no nosso site viu rapaziada com as informações dos jogos que serão adicionados e também dos jogos que serão removidos em breve então confere aí gameplayscars.com.br ou pelo link do comentário fixado bom e é isso, esse foi o vídeo de notícias dessa quarta-feira trazendo aí o famoso curtas para vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre os destaques vou deixar vários links para vocês na descrição e no comentário fixado vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais o que vocês acharam 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 que vocês acharam